Olá, você é advogado ou advogada em Mato Grosso? Sabia que 2022 será um ano de grandes oportunidades para você? Nesse ano serão investidos bilhões de reais em infraestrutura e obras. Tá, Franco, mas o que eu tenho a ver com isso? Toda vez que um grande investimento chega, centenas de fornecedores são contratados. Hotéis, restaurantes, transportadores, freteiros, fornecedores de materiais de construção, imobiliários. São centenas, literalmente centenas de contratos sendo elaborados, revisados e analisados. E aí vem a minha grande pergunta. Quantos advogados especializados em contratos você conhece na sua região? Viu o tamanho da oportunidade? Se não for você, outros profissionais vão atuar com esses contratos. Então, para você agarrar essa oportunidade, aprofunde seu conhecimento nessa atuação extremamente específica. Participe da semana do Expert Contratual, evento 100% online, 100% gratuito. Clique aqui e se inscreva agora mesmo.